Fiz um podcast, foi muito informativo Tenho certeza que Tanto a Juliana que nos acompanhou Quanto a Jor que Aprendeu muito sobre arma Viu que arma, não é? Não é bicho de sete cabeças? Eu fui aprender muita coisa a partir do momento que eu comecei a trabalhar com você Eu não sabia, por exemplo Que a segurança, uma coisa básica Que a segurança é um serviço É um problema de todos A gente não tem que depender só Da polícia Foi depois que eu comecei a ter contato Depois que eu comecei a estudar Porque você produz conteúdos informativos Que eu fui Putz, verdade, o que ele está falando tem muito sentido Sabe? Então você vai se aprofundando ali E é isso, o funil de vendas é isso Você começa Pega um gatilho ali, por exemplo Isso que você falou E você vai se interessando cada vez mais pelo assunto E hoje eu estou estudando sobre assunto Exatamente E o coronel perguntou aqui Se você já se contaminou Já foi contaminada pelo cheiro da pólvora Foi ou não foi? Já, já gosto bastante Aí, está vendo? Cara, isso é regra Isso é regra entre as pessoas Tá bom? É muito legal Depois que você pega E faz a primeira vez Que você perde aquele medo Que é um medo Que ele vem inconsciente Porque Igual o Marcelo fala Você vê o filme Aquele negócio absurdo Você fica com medo Porque as pessoas falam Ah, cuidado da polícia E tal Mas não é assim que funciona Não tem nada de filme Depois que você vai tendo informação Informação de pessoas Que estão lá dentro E tem responsabilidade Sobre o que elas estão fazendo Você começa a se interessar E é isso que você tem que fazer Quando vocês forem publicar Passar informação de qualidade Com responsabilidade E aí Modéstia à parte O projeto IAT Faz um trabalho Muito diferenciado Dá uma olhada nessa mensagem aqui De uma aluna De um aluno nosso Uma instrutora Que se formou com a gente E dá uma olhada nessa mensagem Que ela está aqui na live A Cida Muito obrigado por estar aqui Cara, ó Tive instrução básica Com o instrutor Rodrigo Stamboni E não tinha noção De como Não sabia nada Sobre o meu armamento Uma G2C que eu amo Parabéns Excelente profissional Cara Isso é um grande diferencial Do projeto IAT Da informação de verdade A gente recebe Instrutores formados Que dizem Cara, não tinha visto Armamento dessa forma Não tinha aprendido dessa forma Exato Exemplo César aqui Que já é aluno O aluno formado No curso de Estudo de Tiro Vai aprender mais com a gente Então veja Essa multiplicação Ela vai trazer mais pessoas Para o lado de cá Para o lado da informação Verdadeira da área de fogo E nisso o projeto IAT Modéstia à parte Está arrebentando Cara Todo lugar que a gente vai Muita responsabilidade Muita responsabilidade Vocês querem passar conhecimento Para as pessoas Não só Trazer pessoas Para Por dinheiro Entende? Vocês querem fazer o negócio Ali da forma mais correta possível Exatamente Um ponto muito importante Que a gente vai abordar daqui a pouco É a questão da seriedade Com arma de fogo Tá? Porque rede social A gente vê muita brincadeirinha Eu estou fazendo essa pergunta Por conta do comentário Do Alexandre Tá? Importante também Imagem do estrutura De seriedade Conhecimento Que o mesmo tem E a atualização Que vão surgindo assuntos Sobre armamento E etc Exatamente Daqui a pouco a gente vai entrar nisso Mas já vou adiantar TikTok por exemplo É lugar de dancinha É lugar de dancinha É lugar daquilo Você tem que se preocupar Com a segurança E com a seriedade Daquilo que você está transmitindo Arma de fogo Não é brinquedo